Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. O jovem atacante Luizão, artilheiro e campeão da última Copa do Brasil Sub-20, encaminhou a sua renovação de contrato com o Coritiba, após o jovem de 18 anos ganhar destaque e passar a ser cobiçado. O novo vínculo com o Coxa vai até 2024. Recentemente, o Luizão recebeu propostas do futebol ucraniano e também do Flamengo, mas o Coritiba chegou a um acordo com o Steffi do jogador e vai então conseguir mantê-lo no plantel. A renovação não foi oficializada até o devido momento. Rogério Senna está de volta ao São Paulo. O ídolo São Paulino foi anunciado para a sequência da Série A do Brasileiro e assinou até dezembro do ano que vem. O nome já apareceu no BID da CBF e já pode assumir o clube de forma oficial. Senna retorna ao Tricolor após quatro anos e atualmente estava livre no mercado desde que deixou o Flamengo. Horas antes do anúncio oficial, Hernán Crespo teve a sua saída confirmada pela direção de São Paulo. Já o Grêmio segue em busca de um novo treinador após a demissão de Felipão nesta semana. O nome que vem ganhando muita força por lá foi de Wagner Mancini, atual técnico do América Mineiro. A direção gaúcha, no entanto, segue mapeando nomes no mercado e não define um alvo específico no momento, mas Mancini está em pauta e já teve uma primeira sondagem. Nomes como Roger Machado e Mano Menezes também estão em pauta por lá. Mas como eu falei, até o momento a direção está apenas analisando nomes e não indicou nenhuma negociação oficial até o devido momento, mas age quieto nos bastidores e em breve então deve anunciar um novo técnico. De acordo com publicação do jornal Espanhol Esporte, Daniel Alves segue com seu futuro em aberto, mas busca um novo destino lá na Europa, onde o jogador conseguiria manter o seu desejo vivo de disputar a próxima Copa do Mundo no Catar. Até o momento, não existem interessados no velho continente. E ainda segundo o diário, um novo clube na América do Sul está descartado, já que o jogador tem uma alta pedida salarial e ninguém tem planos de pagar por aqui. E esse foi um dos pontos que deixou o lateral de 38 anos livre no mercado desde que reincidiu com São Paulo. O atacante Kaique, de 33 anos, assinou com o Alcor do Catar até junho do ano que vem. O brasileiro chega sem custos, do Salau, também do Catar. O Milan anunciou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Antônio Mirante, de 38 anos. O jogador chega custo zero e com contrato até junho do ano que vem. Vale lembrar que a janela de transferências está fechada, mas como o Mirante estava livre no mercado antes do fechamento da mesma, ele podia então ser confirmado. Seu último clube foi a Roma, onde ele saiu em julho deste ano. Só lembrando que o Milan perdeu o goleiro Mike Menian por pelo menos até o fim deste ano. O francês, de 26 anos, teve uma lesão confirmada e teve que operar o pulso, ficando de fora então por pelo menos 10 semanas. A Inter de Milão segue atrás de nomes para reforçar o seu ataque na próxima janela e o alvo da vez é Marcos Thuram, que chegaria após a saída do chileno Alexi Sanches. Marcos Thuram é alvo antigo da Inter e voltou a ser cogitado por lá, chegando como grande contratação para a segunda parte desta temporada. O francês, de 24 anos, atua como ponta e tem contrato com o Bruxel Mönchengladbach até 2023. O seu valor de mercado é de 28 milhões de euros, mas o time alemão só aceitaria um negócio por valores maiores de 40 milhões de euros, pelo menos o que garante a publicação no jornal Todo Ficharres. Destaque da seleção húngara, Atila Esalai vem chamando a atenção do Atlético de Madrid, pelo menos o que garante o jornal Espanhol AS. O jovem zagueiro, de 23 anos, vem de boas atuações e mostra uma interceptação muito forte na zaga, o que chamou a atenção de Diego Simeone, que vê como ótima a contratação, visto que está atrás também do reforço para a linha defensiva e segue então mapeando nomes no mercado para a posição. Além do time de Madrid, o Sevilha também já demonstrou interesse. Atila hoje está avaliado em 11 milhões de euros e possui contrato com o Fenerbahçe da Turquia até 2025. Ainda de acordo com a publicação, os turcos não vão dificultar uma negociação, mas pedem no mínimo 20 milhões de euros. Uma das principais promessas e grande revelação do futebol espanhol nos últimos anos, o jovem Pedri, de apenas 18 anos, tem contrato com o Barcelona somente até o fim dessa temporada e faz parte do projeto de reconstrução do Clube Catalão. Por isso, as conversas para renovar o vínculo se intensificaram e devem ser concluídas nos próximos dias. No atual contrato, existe uma cláusula de renovação por dois anos. No entanto, o Barça negocia um contrato longo até 2026 e com cláusula de rescisão em 1 bilhão de euros. Isso justamente para blindar o jogador. Pedri é muito jovem e vem jogando muito. Para termos uma ideia, hoje ele está avaliado em 80 milhões de euros e é com certeza um dos príncipes nomes com maior projeção para o futuro lá na Europa. A disputa por Herling Haaland vem ganhando novos capítulos a cada dia. Agora, segundo publicação do jornal inglês The Times, o Manchester City vai se reunir com o agente do jogador Mino Araiola em janeiro para apresentar uma proposta ao jogador, mas a contratação seria oficializada somente ao fim dessa temporada. Vale lembrar que PSG e Real Madrid já estão na disputa. Haaland, por sua vez, tem contrato por lá até 2024. No entanto, em junho do próximo ano, entra em vigor uma cláusula no contrato que diminui o valor da multa rescisória para apenas 75 milhões de euros. O Dortmund até cogitou renovar o contrato para retirar essa cláusula. Mas o atacante já sinalizou que tem interesse de buscar um novo clube para a próxima temporada. Bom, também não é nenhuma novidade que o City quer um atacante de peso e quase contratou o Harry Kane no último verão. Por isso, agora, as cargas vão totalmente para Haaland. Agora, então, temos três candidatos para o atacante norueguês. Para onde você acha que ele vai na próxima temporada? Real Madrid, PSG, Manchester City ou vai para algum outro clube? Deixe aí nos comentários. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, então, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!